Algumas coisas me chamaram um pouco a atenção nisso tudo, obviamente aqui a Patrícia, grande Patrícia, um abraço aí, nossa membro aqui do canal, pessoal, lembrando que ser membro do canal, a partir de 1,99, vocês estão ajudando o canal a crescer, estão financiando esse trabalho aqui, grande abraço, a gente não recebe dinheiro do lobby sionista, senão a gente estava com 500 mil inscritos já. Uma coisa que me chamou a atenção, que eu achei interessante, é porque assim, e é uma coisa que eu comentei e algumas pessoas falaram assim, ah não, mas o lobby sionista continua dominando a política norte-americana. Sim, mas o que eu achei interessante foi que a visão sobre o Nathanael, assim, acho que confundem um pouco talvez o lobby sionista com o Nathanael sendo o rei da porra toda, entendeu, é ele que manda. Ele também é um asset descartável, igual aos outros, essa é a opinião pessoal minha, talvez eu esteja enganado. E o que eu achei interessante foi, primeiro, a Kamala Janis, ela falou que ela teve uma conversa muito franca, né, quando ela, primeiro que eles foram fazer lá o encontro, eles rapidinho expulsaram os jornalistas, tal, fizeram lá, conversaram, não sei o que, e ela saiu com essa frase, né, eu não lembro qual foi a frase exatamente, mas ela falou, né, tivemos uma conversa muito franca sobre o futuro das relações, blá blá blá. Normalmente na diplomacia, quando os caras falam que tiveram uma conversa muito franca, quer dizer que não foi uma conversa muito amigável, foi alguma coisa, foi um esporro, algum tipo de esporro. E aí, teve uma coisa que eu achei muito interessante, falando aí do wannabe Tony Stark, que pipocou um vídeo no Twitter, o vídeo do Trump não apertando a mão do Nathanael, né, Só que, na verdade, ele pipocou inteiro, ele tinha vinte e poucos segundos, quando eu fui repostar, do Lord Bibo até, né, quando eu fui repostar, o Twitter dele tinha sido apagado, e sumiu esse vídeo inteiro do Twitter, eu não achei mais, depois eu achei que tinha achado, eu repostei, eu tenho que, mano, Eu repostei, mas ele só tem sete segundos, e eu, por sorte, eu tava com o vídeo aberto na tela, eu achei muito estranho que ele tivesse sumido, e eu não tava conseguindo, é um vídeo da Sky, da Sky News. Inclusive, na Sky News, eu não achei, posso não ter achado por incompetência minha, posso não ter achado por incompetência minha, mas eu não achei mais o vídeo, o vídeo tem vinte e dois segundos, e eu salvei ele, eu filmei da tela, salvei ele, Então, na verdade, o vídeo é o seguinte, o Trump e o Nathanael estão sentados na cadeira, eles apertam a mão sentados, o Trump levanta com a cara de puto, vira as costas e vai embora, e aí, essa é a segunda versão, corta aí. A versão original que eu tenho, que tem vinte e dois segundos, o Nathanael fica com a cara assim de, pode deixar que ele vai voltar, alguém parece que fica falando alguma coisa assim, tipo, pode deixar que ele vai voltar, como quem diz assim, o cachorrinho, sabe? E aí, aparece uma mão, parece uma mão feminina, né, no corte da imagem, uma mão feminina, tipo, apontando pro Trump, assim, tipo, tem que voltar, tem que voltar, irmão. Aí ele vai, volta, fala alguma coisa, e talvez eles tenham cortado, por causa dessa leitura labial que eu não sou capaz de fazer, ele fala alguma coisa pro Nathanael, aperta a mão dele, tira a foto em pé, apertando a mão, não sei o que, e depois vai embora. Então, e eu achei interessante exatamente que esse vídeo foi banido da internet, pelo menos do X, né, e eu não achei, não achei nem o original na Sky. Mas, assim, a leitura corporal que eu tive, né, e aí é uma leitura corporal de um amador, tá, gente, eu não sou, não aumenta pra mim esses negócios não, tá? A leitura corporal que eu tive foi muito, assim, tipo, me pareceu que o Trump sabia alguma coisa, que ele tava puto de saber. Provavelmente, de repente, até os comentários do Nathanael, de que se alguém assassinasse o Trump, iam atacar o Irã, assim que ele tirou do rabo, né, então, basicamente, ao mesmo tempo, colocou uma mira na cabeça do Trump, né, colocou a cabeça do Trump a prêmio, e o Trump falou alguma coisa, mas a impressão do geral, na leitura geral, além desses dois fatos, o próprio Musk, ele não tava se mostrando muito feliz de estar indo encontrar o Netanyahu, e logo no dia seguinte saiu a história de que a ICC, como é que é, o Tribunal Internacional, ia entrar com o comandado de prisão ao Netanyahu. E a Inglaterra, o primeiro-ministro lá, como é que é o nome dele? Esqueci, do PT de lá, né, que a galera também acha que é a esquerda inglesa, né, falou que se o Netanyahu fosse na Inglaterra, ele ia mandar prender. Então, eu tive uma, assim, a minha leitura um pouco geral, um pouco atrapalhada, me disse, assim, talvez por um instintozinho, tipo assim, cara, a cabeça do Netanyahu tá a prêmio agora, e o pessoal tá só falando pra ele, cara. Desde o 7 de outubro. É desde o 7 de outubro. Inclusive, dentro de Israel, o maior interesse é tirar ele. Tirar o Netanyahu, é uma figura condenada. Bem-vindo aí, Luiz Antônio, ao clube dos seletos membros do canal. Sim, sim, desde... É uma figura condenada. O que que ele fazia? Tirar o Netanyahu, desde o começo, colocar alguém mais competente pra manejar essa situação. Porque deixar na mão do Netanyahu, Israel vai acabar. Israel, enquanto Estado, vai acabar simplesmente isso. Essa guerra tem sido conduzida de uma forma totalmente irracional desde o começo. Se fosse qualquer outro presidente, primeiro-ministro, Israel, qualquer abordagem em relação ao 7 de outubro teria no sentido de responder bombardeando a Palestina em dois, três dias, decoar e acabou. O Netanyahu não. Não, usou isso como a justificativa pra uma campanha de massacre coletivo, explícito. E eu volto a falar desde o começo. Essa era a intenção da resistência palestina. E de quem coordenou esse ataque, desde o começo, foi um ataque preciso, no momento certo. Se fosse outro líder israelense, não queria ser feito. Os palestinos perceberam que aquele momento era de escalar a guerra para uma situação total. E não haveria outra chance. Porque muita gente acha que é horrível o que aconteceu na Palestina, tem que acabar o massacre, tem que cessar fogo. Pessoal, voltando a falar, isso acontece há 70 anos. Agora só está explícito, o mundo está vendo. A resistência palestina queria exatamente isso, expor ao mundo a realidade. Hoje todo mundo sabe o que Israel faz. Expor ao mundo a realidade, gerar uma pressão que focasse em uma situação de impossibilidade existencial para Israel. Era esse o sentido. E até por isso, eu acho que o ataque foi coordenado, sim, pelo Irã. Eu acho que o Irã é o país da região que tem uma expertise geopolítica buscada para dizer o momento certo desse tipo de ação. Enfim, o Netanyahu é uma figura central em todo esse processo. Figura central. Se fosse outro líder, talvez o ataque não tivesse acontecido. O ataque dos palestinos no 7 de outubro não tivesse acontecido. Não da forma como foi. Talvez um ataque mais direcionado, etc., mas não uma entrada que ferisse o orgulho israelense de uma forma profunda para motivar esse tipo de reação. Voltando, sempre, 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 o massacre não é novidade. Os palestinos estão acostumados. A solução não é abrir a fronteira com o Egito e deixar todo mundo embora. A solução não é essa. É a solução que a oposição do Netanyahu quer. Abre a fronteira do Egito, empurra todo mundo para o Senai e vai completar a anexação da Palestina. vai fazer o trabalho da forma mais simples possível. E melhor ainda, manda os palestinos todos como imigrantes para a Europa, aumenta toda a situação de instabilidade social de ocorrência da migração nos países europeus, manda mais 2 bilhões de pessoas para lá. É o que a oposição quer. É o que a entre aspas da esquerda e a israelense quer. O Netanyahu tem uma abordagem mais crua, mais direta, irracional mesmo. Ele quer expor tudo o que ele faz. As IDF não apenas matam palestinos sistematicamente, como filmam, tiram fotos e publicam na internet. É propaganda a israelita desse massacre. Essa cultura de expor com crueza o que está acontecendo é uma cultura que é muito fortalecida no governo Netanyahu e prejudica a todo o sistema sionista. Israel fica em mal-estar diplomático. Os apoiadores de Israel ficam sem argumentos para apoiar Israel. Gera um problema para todo mundo. E essa palhaçada toda de a corte internacional condenando Netanyahu. Eu acho sinceramente uma palhaçada porque essa corte não tem validade para ninguém em lugar nenhum. Muita gente acha que isso é uma corte vinculada à ONU. Não é. É um tratado específico que não está no âmbito da ONU. Nenhum Estado é obrigado a se submeter a ele. Eles condenaram a Rússia, por exemplo, não a Rússia, porque é um tribunal para indivíduos. Condenaram o Putin e a Ana Belova, que é a responsável do cuidado infantil da Federação Russa, etc. Condenaram por crimes de guerra. Aí está essa questão agora. Onde o Putin pisar e for um país do tribunal, vinculado ao tribunal, ele pode ser preso? É, em tese pode, mas o que vai acontecer depois disso? A Rússia não diz nada sobre isso. Agora, vai para a legislação americana e tem uma lei específica para a corte internacional. Uma lei específica, porque se um cidadão americano for preso por um país vinculado à corte, eles podem literalmente combatirar a sede da corte no dia seguinte, no mesmo momento. E é isso. Você é preso por um presidente de um país, o primeiro-ministro é um ato de guerra. É um ato de guerra. Os Estados Unidos não estão errados em fazer isso, em botar essa lei. Então, eu acho uma palhaçada, se significa nada essa condenação, Netanyahu. o que deveria acontecer é Israel ter sancionado de uma forma internacional ou criar uma medida coercitiva direta pelo Conselho de Segurança da ONU e aí sim, você tem uma pressão entre aspas legítimos. Não que gere alguma coisa. Vai ter efeito prático nenhum, mas é algo legítimo. Agora, essa condenação do tribunal penal não tem validade alguma. Só para explicar para quem não sabe, existem duas cortes internacionais. Uma, o Tribunal Internacional de Justiça, que é um órgão da ONU e julga Estados. Julga Estados. E existe o Tribunal Penal Internacional que é um órgão autônomo, não é vinculado à ONU e julga indivíduos. Uma aberração esse tribunal até hoje. Até hoje, só condenou cidadãos africanos. O primeiro não africano foi o Putin. Putin e agora Netanyahu. Então, assim, é um experimento internacional com meia dúzia de países ocidentais para criar a prerrogativa de prender pessoas nos países emergentes. A gente não pode ficar comemorando qualquer medida anti-Jael achando que ela tem algum efeito prático. O Israel está cagando e andando para tudo isso. Está cagando e andando. Jogaram lá um monte de inseto no hotel de Netanyahu. Não sei o que é nada. Os judeus anti-sionistas invadiram o Capitólio com a bandeira palestina. Israel não está preocupado com isso. Israel não está preocupado. O Netanyahu está sofrendo pressão? Está. Está sofrendo pressão. Mas a palavra final é israelense. Se tirarem o Netanyahu, não será a curação dos Estados Unidos e do Brasil na Inglaterra. É a curação interna de Israel. Tirarem o Netanyahu para chegar alguém mais habilidoso para manejar a situação e criar um cenário mais favorável a Israel. O ponto é que a parte de Israel tem certeza que controla o mundo inteiro. O mundo inteiro não está falando que controle. A realidade já mostrou diferente. Israel tentou fazer gracinha para o Herano e foi bombardeado e não pôde reagir. Então, não controla, mas tem certeza que controla. Acha que controla. age como se não dependesse de ninguém. Age como se não dependesse de ninguém. Então, não será pressão internacional diplomática manifestação pelo viés humanitário, pedido de cessar fogo. Nada disso vai atrapalhar o que o Israel faz. Nada. A abordagem israelense é sempre no sentido de não se importar com o mundo. Até porque a última alternativa de Israel literalmente acabar com o mundo, bombardear a Europa inteira, gerar uma guerra nuclear, enfim. Israel imanentiza esse cenário. O que é que esse cenário de escalada mundial aconteça? Para eles, não importa nada. Ah, mas por que isso não é racional? É, realmente não é racional. Israel não é um Estado comum. Israel é literalmente uma organização terrorista em aparato estatal. É o mesmo que aconteceria se o Estado Islâmico fosse bem sucedido em formar um califado. Israel é literalmente a Marantzuz, a Sirendor, gosta de usar aquele termo easy judaico. Israel é literalmente isso. É uma organização terrorista que conseguiu virar um Estado. Vocês acham que, sei lá, o Estado Islâmico se importaria com pressão internacional? Não se importaria. Eles publicam vídeos devolando pessoas. Israel faz a mesma coisa. A mesma coisa. é a mentalidade desse tipo de ator em Israel. Só que alguns são mais racionais, alguns são mais estratégicos nessas ações, como é o caso da oposição de António Arno, enquanto outros são mais crues. Outros falam e realmente mostram que fada. Mas não será a pressão internacional para mudar isso. É a pressão militar. O que pode destruir Israel é o que está acontecendo ali agora. A resistência palestina continuar lutando no sul do Língua. Agora Israel autorizou ataques no sul do Língua. Já estão postando ataques desde o começo e agora oficialmente está autorizado. É muito provável que essa situação escale nos próximos dias para algumas grandes e o Beto Henrique Arno, mesmo sendo louco, mesmo sendo irracional como é, tem medo. Israel sabe que não pode vencer uma guerra com o Fés-Molá, não pode, não vai conseguir, não vai. Israel não tem capacidade logística, militar, pessoal para levar para a guerra adiante. É zoar lá uma força militar estrondosa, muito, muito, muito mais forte que o exército libanês. Tem 150 mil homens nativos e mais mais de 50 mil na reserva, uma coisa do tipo, mais mísseis do que todos os países da Europa Ocidental somados. Tem uma força de reposição muito grande porque o Irã está todo contra o Jés-Molá. Então, Israel não vai vencer essa guerra. Não vai. Não venceu em 2006. Teve uma batalha na guerra de 2006 que foram literalmente 100 soldados do Jés-Molá contra 10 mil israelenses. Israel não conseguiu. Não conseguiu. Israel não conseguiu vencer. Teve que recuar. É porque existe fatores psicológicos. Exatamente, exatamente. Tem aquela coisa que pouca gente leva em consideração, mas guerra não é só maquinário. Guerra tem fatores psicológicos, fatores ideológicos e muito fortes. Israel é um exército de sanguinários, etc. É, mas é um exército de tiktok. Não precisa ir muito fundo para perceber isso. Estão todas as imagens da guerra circulando. São literalmente soldados que choram quando estão sob ataque. Literalmente choram. 20 soldados já ir chorando, gritando, se escondem, enfim. Enquanto o soldado do Jés-Molá tem aquele lema. Eles têm aquele lema. Nossa diferença pressionista e pressionistas têm medo da morte e nós queremos morrer. Então, não é fácil você levar uma situação dessa adiante, com uma força. Tem esse tipo de mentalidade. Tem o maquinário de guerra incrível, a maior força militar não estatal do mundo. A maior. É o maior do grupo Wagner. O maior são regular e o Wagner. A maior força estatal do mundo. E, além de tudo isso, além do seu potencial de pessoal e de maquinário, logística, etc., tem esse aparato ideológico, psicológico. O Israel sabe que não vai vencer, só que quando a guerra, quando a situação vai escalando para o humano, um nível de orgulho nacional, se torna impossível não tomar uma atitude. Ainda mais alguém como Netanyahu, que tem sido atuado com toda a força possível na Palestina, contra alvos civis e contra alvos militares, ele não toma atitude alguma. Ataca o sul do Nibar, mas não consegue neutralizar alvos relevantes do Hezbollah, etc. Toma atitudes com precaução, com precaução. Não entrou em nenhum túnel do Hamas até hoje, não conseguiu liberar nenhum prisioneiro até hoje, enfim, essa situação ali de Israel. Só que quando chega no limite do orgulho nacional, é impossível você evitar a guerra total. É impossível. E o Israel está próximo disso. E é isso que todo mundo quer. É isso que o Irã quer, é isso que o Hezbollah quer, é isso que a Palestina quer. Levar Israel para se perder em meio a tantas situações que tornem inviáveis a sua existência enquanto Estado. Não adianta usar a cartilha nuclear, não adianta. Contando que não seja bleche, contando que não seja bleche, é muito provável que seja bleche a capacidade de destruir a Europa. Mas vamos supor, como se a gente não seja bleche, sinceramente, ninguém vai se portar com a Europa. A gente vai se portar um pouco com você aí na Itália, porque a Itália parece que é o primeiro álbum deles, eles ameavaram lá publicamente exatamente com Roma. É o primeiro álbum. O vídeozinho era exatamente Roma. É o mais pento. Exatamente. Agora, sinceramente, ninguém vai se portar com a Europa. Se Israel jogar armas nucleares na Palestina, eles mexam a ser afetados. Se jogar armas nucleares no Irã, não vai conseguir destruir nada, porque o Irã é um país com uma geografia extremamente complexa, extremamente bem utilizada, estrategicamente utilizada dentro da sua complexidade. E se destruírem o Irã, não vão conseguir destruir as bases nucleares iranianas, que ninguém sabe se tem armas dentro ou não. E o protocolo iraniano é muito simples. Não precisa usar arma nuclear nenhuma. Se o Irã for atacado com armas nucleares, no momento seguinte, o Irã ataca as bases nucleares israelenses. Deutraliza as próprias bases nucleares israelenses e Israel não vai ter no dia seguinte. Israel é um como você diz, é o Meia, né? Israel é um Meia. O Irã é um país gigantesco. É um país gigantesco com uma geografia bizarramente complexa, cheia de montanhas, cheia de proteções naturais. O Irã vai ter no dia seguinte um ataque nuclear. Israel não tem no dia seguinte um ataque não nuclear. Tchau. Tchau.